Oi, gente! Bom, estamos aqui no canal do YouTube para falar sobre o tema muito interessante. Hoje, olha, você já viu falar campeonato de boliche? Quem que não gosta de jogar um boliche? Eu sou muito bom de boliche, nossa senhora! Quer saber um pouquinho mais? Hoje eu estou com a boca aqui, que é campeão. Olha quanta troféria aí no fundo aí. Roda a vinheta e eu volto já! Oi, beleza! Eu sou o Burnatão aqui com o meu amigo e o irmão Tite Bozanero. Oi, Tite Bozanero. Prazer em ver você. Tite já é um amigo, um irmão, né? Foi prefeito também aqui no Paraná, na cidade de Sertanópolis. E a gente sempre conversando e hoje estou fazendo a visita para ele descobrir uma paixão dele que é o boliche. Rapaz, tu os troféus assim? Pois é, Paulo. Você viu que história, né? Isso aqui é um orgulho, né? Mostrar a quantidade de troféus de boliche que tem aqui. Olha, já andei para São Paulo, Santa Catarina, Paraná, muitos lugares, né? Principalmente aqui no boliche de Londrina, que é mais perto. Maringá, Foz do Iguaçu. Andei assim, tudo por aí participando de campeonatos de boliche. E o braço, né? Se cansou várias vezes. Quanto que pesa a bola do boliche? A bola 10, eu jogo com a bola 10, né? A bola 10 pesa 3,6 kg. Tem bola 12, bola 15. Mais pesada, mais velha. E eu jogo com a bola 10, né? Que é o que se adaptou melhor. O peso é compatível comigo. E aí, Antônio, isso aqui é orgulho, né? Quantos amigos a gente fez no boliche? Sim, tá certo. O boliche tem, ou seja, os amigos, né? A gente são concorrentes, indo lá na flotação. Mas somos amigos. Vamos bater um papo pra tomar uma cerveja. Certo. São rio de adeus amigos. E agora, né? Então, quero dizer pra você que esse orgulho que a gente tem aqui. Eu criei a paixão do boliche. Comecei a jogar aqui na Londrina. E daí a gente começou a fazer strike, fazer strike, fazer strike. Aí começamos a disputar campeonatos. Começamos a ganhar os campeonatos. Aí a gente virou... Eu ia ter um campeonato de boliche aqui na Londrina, que via mais de 30 crianças pegar um pódio. Que isso, né? E o primeiro famoso do boliche, né? Que isso, era. Porque naquela ocasião a gente estava lá e as crianças via a gente jogar. Que bacana. Então assim, o boliche também tem os admiradores, né? E a gente é um dos admirados. E tá aqui o resultado dessa história do boliche. No campeonato, como é que funciona isso? Existe... Como é que é a regra de um campeonato de boliche? Normalmente as regras são da pontuação. Existe a melhor partida, né? Sim. A melhor média, né? E a pontuação, na soma, né? Na pontuação, tem campeonato que é 21 partidas, 3 dias de campeonato. Nossa! Tem campeonato que são menos, né? Tem um campeonato meio relâmpago aí. Mas é assim, é a pontuação, né? É sempre a pontuação e a soma de strike. Lá no campeonato que você fez mais strike, você ganhou aquela medalha, né? A gente vai ter a medalha da maior pontuação, da melhor linha. É, eu pergunto porque nós estamos falando com o público, que assim como eu, Conhece o boliche naquela coisa. Vê você vai num shopping, vê se vai num lugar que tem. A gente vai lá, joga ali 10 partidinhos atrás da outra. Então, eu tenho a pontuação lá, você faz uma strike aqui e tal, tal. Mas, no caso, você, que é um profissional, você tem que contar um pouco de segredo pra nós. Você tem que tentar rolar com efeito e bater o pino 1 contra o 3. Exerce um jeito, por exemplo, certo de você pegar a bola, posição, tem algum segredinho seu ali que você faz não. Essa bola, exerce uma bola que você olha pra ela e fala, você é a campeã de jogo por mim. Ou não. Porque em cada lugar, ou você leva a bola. Você vai estar lá em casa agora, daqui a pouco, e eu vou te mostrar. Eu tenho lá a bola que é. Eu vou te mostrar a bola bem quando eu posso. E você vai ver, a bola é o seguinte, você compra ela sem a furação. Ah é? Aí você manda furar de acordo com o tamanho do teu dedo. Já certinho. Pra ficar mais adaptado. Você joga, controla, tá no boliche também. Mas aquela que tá furada com a tua mão, você tem mais firmeza, né? Sim. E aí você vai jogando com mais efeito, menos efeito. Depende. Eu não sei que eu sou o profissional. Eu jogava na categoria, não era na 1, era na 2, né? Tudo bem. E aí vai se adaptando. É com os detalhes que você acaba fazendo mais pontuação. E aí, é isso aí. Jogando mais ou menos, aí todo mundo chama pra jogar. Tem campeonato todo canto, eles ligam pra gente ir, né? Eu sou da federação, tenho que estar na federação pra participar dos campeonatos de algum lugar. Ah, verdade. Então a gente... Chega lá do Natal que é participar. Mas não tem muito segredo, não. Não tem muito segredo, não. Tem que ter, pelo que eu percebi, um pouco a gente brinca, né? Tem que ter concentração, né? O carro que ele ganha mesmo, ele tá concentrado. Por que? Por que jogo? Tem aqui, um que pode se concentrar assim. Tem. Tem. E o campeonato tem as regras, né? Sim. No campeonato de São Paulo, por exemplo, você tá jogando lá, você vai jogar aqui, os dois lados não podem jogar, tem que ficar lá atrás esperando. Ah, tá. Pra não tirar a tua concentração e não atrapalhar em nada. Você tem que estar realmente com a concentração 100% ligada. E você tem que dar condição pro outro e o outro dar condição pra você. Quando você entra pra jogar, o outro não entra, ele fica esperando. Entendi. Aí o outro entra, você espera também. São as regras, né? Que tem no campeonato. Um campeonato mais cívico assim, não tem muito não. Mas esse campeonato de São Paulo, eu sei que o campeonato de São Paulo, por exemplo, no aniversário da cidade, dia 25 de dia, já veio. Certo. Mas tudo bem. Por qualquer maneira, você cria um orgulho. Parabéns. Eu fiquei muito... E ser bolicheiro e ter participado. É uma coisa que eu não sabia de você. Apesar de conhecer bastante, né? A gente ter criado essa organização, é um detalhe que eu não conhecia. Parabéns. Qual o maior número de estragos que você fez na partida? Eu já cheguei a fazer 300, mas não é fácil não. São 12 estragos. São 12 estragos. O campeonato, pra você saber, se você atingir 200 pontos média, você tem chance enorme de ser campeão. Então, aí, né? Mais ou menos aí, 190, 185, 210, 215 pontos. É a média que os bolicheiros fazem no campeonato. No campeonato. Aí você que jogou bolicheiro, você sabe quantos estragos tem que fazer. Espera. E, pra falar uma vez pra você, no campeonato, quem faz todos os spares, tem mais chance de ganhar. Porque, se você faz o spares, daí 20 pontos, depende se você tem o strike na frente, dá 19 pontos. Se você não faz, vai dar 7, 8 pontos. Então, a diferença de quando a partida, ela é que traz um resultado difícil, né? Então, você tem que fechar strike ou spares. Strike ou spares. O que que é o spares? Spares quanto o spares. Já fez, gente. Spares. Spares. Você jogou a bola, caiu 9 pinos. Ficou 1. Ah, calma aí. Você é o spares. E aquele pino vale... É só aquele pino, vale 10 pontos no mínimo, né? É verdade. Porque ele fecha. Verdade. Ele fecha. Não, ele faz 8 pontos, 10 pontos. Por exemplo, 9. Ou ele faz 19. Então, você veja bem. Aquele spares é o importante pro campeonato. E existe diferença de pista? Até você chegar e acostumar, demora, né? Tem. Tem uma pista bem cuidada, né? Tem uma pista bem cuidada, né? Tem uma lombada mesmo. Tem, tem. Tem, tem. Tem, claro. Quando tem campeonato, normalmente eles... Preparam melhor, né? A pista fica bem preparada, porque... Eu não exijo muito, mas tem muita gente que exige, né? Tô no campeonato, tô pagando a inscrição. É uma pista decente pra jogar, né? É sim. Bom, é isso daí, gente. Se conhecer um pouquinho desse mundo que é muito legal. Quem nunca brincou, né? Seja aquele bolichinho que a gente faz na roça, que a gente brinca. Ou em casa mesmo. E é um jogo muito interessante. E que se exige, ó. Consciência inteligente do caboclo. Estratégia. Muito obrigado aqui. Deus me pague. Obrigado. E se Deus quiser, em breve, nós vamos estar mais vezes aqui, conversando. Mostrando produto novo aqui no canal. Conteúdo inteligente. Tem piada. Tem moda. Tem caboclo inteligente igual o Tid aqui. Tá bom? Um beijo. Se inscreva no canal, dá um like e ativa o sininho. Beijo, gente. E eu vou correr lá ver a bola do óleo. Oi, gente. Bom, vim aqui. Já até escureceu. Tô aqui. Tid. Essa é a bola do Tid. Eu vim mostrar a bola. Essa você mandou fazer. Isso. Fez certinho o dedo ao seu. É, a curação vai ficar certinho. Aqui, gente. A curação aqui, ó. Fez conforme ficava mais confortável com o dedo dele. Aqui, pra você ver. Já no meu, eu já acho estranho. Não tem. Tá vendo? A mesma forma. Você teria que ser uma curação. Uma curação. Parabéns, Tid. É isso daí. Você quer aprender a jogar. Olha o caboclo, ó. Ele já leva o material. E como é que é a posição pra jogar? É, por isso. Calma aí. Vamos fazer, Tid. Vamos fazer, vai. Aê. Vamos fazer nós dois. Fica bradinho, pô. Não vai soltando aí. Só pra mim. Um. Dois. Três. 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 Três.